Yeah 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 Uh 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 Sou eu que amo, eu que me produzo, eu que mostrei isso Eu não faço tudo, eu não preciso ter, eu já falei um dia Eu roubei sua mão, eu sei ficar um puto Tritando o pente, com uma largura, usando o pente Como as caras coisas de luxúria, sem perseguir a troca, se vira estopa de cabeça Naquilo que eu te poste uma da cena, na maioria das compras que não tem sorrida A janela tá falando em rosa como a guia, e a fachoa rosa, piscina e verdes Dito de beijo, escolhido de fila, ela sabe que é metro para a pista Ela sabe que é metro pra mim, morando de cantinho, eu tô cansado e não pode Se eles copiam, o flow é teu, 399, tudo só bateu Muita bunda, o flow é cada estrafa, mas de ser malado, pente que eu subi, tô tenta a sorte Camisão, nove, jogo igual o lugar, quero ir copiar, mas não sabe o que eu faço Quero tentar, mas se brecha a soaço, não quero essa mina, é só beijinho Ela precisa deixar meu blush, ela quer me esquivar de ver, ela sabe que é treinado e chave Ela sabe que é uma barba da festa, é que nem do meu kit, é o beck Vai fim de combinar pro tempo, com o povo gelo mal e rei Lá com as fãs de português, olha como as criações, olha o chave Fala lá que passa o sol do chave, bloqueio meu trecho, eu vou solvendo Usa o brilhão, relógio a bater, se esfora o seu chave, tô usando o guia Tô com sua cor, seu cap, tudo pra dar, já é, muito balão, sabe só tudo Fala lá que passa o sol do chave, bloqueio meu trecho, eu vou solvendo Usa o brilhão, relógio a bater, se esfora o seu chave, tô usando o guia Tô com sua cor, seu cap, tudo pra dar, já é, muito balão, sabe só tudo BELÍCETO 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 FALTA BELÍCETO BELÍCETO Legenda por Sônia Ruberti